É isso aí, nação rubrega, muito boa tarde, canal Flasheque, tô chegando, meu camarada, tô chegando, corrida live do amigo agora do Flamundi, participando dessa live com ele às duas horas da tarde, hoje deu, né, vamos lá, vamos que vamos, vamos pra cima deles com tudo, bem, vamos falar de Flamengo e já vamos falar direto, direto, sobre a final da Libertadores, meu camarada, vamos lá, dar aquela listada pra vocês ficarem cientes de tudo que está acontecendo no clube mais amado do Brasil, clube de regatas do Flamengo, beleza? Bem, realmente o Equador não foi uma boa escolha para a final, meu camarada, vou falar sobre isso, proposta recusada por volante rubro-neiro, Don Ivão Júnior define time que vai enfrentar o Santos amanhã, Matheus França chega a seu quinto gol no profissional, João Gomes, segue sendo monitorado pelo Real Madrid, rapaziada, deixa eu tirar esses fones aqui que estão me incomodando, bem, Gallardo foi vetado no Flamengo, vou explicar isso aqui e vou falar sobre goleiro no Flamengo, Flamengo acertou a contratação de goleiro e eu vou estar falando quem é, goleiro de seleção brasileira e está acertado, sem choro, sem choro nelas, eu garanto, beleza? Vamos lá, vamos lá rapaziada, vamos que tudo, vamos começar a falar do Equador aí, que pra mim foi um erro incrível, né, a Comebol insistir com a sede da final da Libertadores em Goiaquil, primeiro, o país encontra-se numa guerra civil, com muitos mortos, né, todo dia tem gente morta lá por causa dessa guerra, tem, e agora meu camarada, já houve terremoto, na escala de 5 pontos alguma coisa, agora o vulcão, meu camarada, está ali fumaçando doido para entrar em erupção, rapaz, a Comebol não tem jeito, o que o dinheiro não faz? E é bem feito, tomara que tome prejuízo, sim, para largar de ser palhaça essa instituição vergonhosa que se chama Comebol, beleza? Até agora 11 mil ingressos negociados, é, meu camarada, ela está tendo que dar ingresso para quem já tem, para poder levar mais uma pessoa, tomara que nem assim consiga passar dos anos 2000 e o estádio fique vazio para mostrar a vergonha, a incompetência e a falta de respeito que a Comebol tem com o povo, tá? Essa é a minha opinião, sei que muita gente vai ficar, que isso é que vem feito, vai ser uma vergonha para o Flamengo, não é para o Flamengo não, é uma vergonha, vai ser para a Comebol, essa é a minha opinião, gostou? Bem, não gostou? Amém. Eu desejo bem feito para a Comebol, para largar de ser gananciosa, desnecessário, ela tinha opção de levar para o Uruguai e não quis levar por causa de dinheiro e agora vai ser uma transmissão aí para todo mundo, o público lá mediu. 11 mil por estádio que cabe 59 mil, vai ter muito lugar vazio, beleza? Vamos lá, proposta recusada por volante, Flamengo recusou a proposta aí, né? Por Igor Jesus, Flamengo pediu 1 milhão de dólares pelo jogador, mas o clube dos Estados Unidos, opa, deu um passo atrás, achou que não valia, muito obrigado. Se vocês estão achando que vão chegar aqui com qualquer dinheirinho e levar uma cria da base, vocês estão muito enganados, porque o Flamengo hoje, graças a Deus, é um clube muito bem estruturado. Então, se você quiser chegar aqui para levar qualquer joia da base, venha com dinheiro, porque esmola é lá em São Januário, irmão. Valeu? São Januário. Beleza? Dorival Júnior define time que vai enfrentar o Santos. E já vou logo falando, quem não vai participar desse jogo? Arrascaeta, Thiago Maia e Vidal. O resto, todos se colocaram à disposição de Dorival Júnior para enfrentar o Santos, porque querem participar para chegarem bem na final, mesmo sabendo que vão correr risco, podem correr risco de se machucar? Pode. Mas também vão parar de frescura, porque ele também pode se machucar no treinamento, né? Então, calma lá, pessoal. Menos aí, não. Ah, mas o treinador pode se machucar e pode andando sofrer também uma contusão lá, uma entrada do outro colega se machucar. Então, menos aí, pessoal. Menos. Vamos segurar a onda. Tem que jogar assim, senão vai ficar exatos dez dias sem jogar. Então, tem que jogar mesmo, tá? Eu sou muito a favor que jogue. A não ser os que estão machucados, como o D. Arrascaeta, Thiago Maia e Vidal. Mas o resto, dá para jogar? Bota para jogar. Joga um tempo, pode mudar cinco, entra cinco, depois entra os outros, sem nenhum problema. Um tempo joga com o Pedro, no outro com o Gabigol. Num com o Hábito Ribeiro, na outra entra com o Henrique para o Gabigol. Cara, dá para jogar. Agora, não acho necessidade nenhuma do Santos, que está jogando, já é o décimo, tem feito um milhão de jogos com o Flamengo já, de jogar. Bota o Diego Alves, que está lá enchendo o bolso, sem fazer nada. Nada. Bota ele para ganhar rápido. Vamos lá. Matheus França, meu camarada, chegou ao seu quinto gol no time principal do meu profissional. O menino fez gol contra Bangu, Tolima, Goiás, Cuiabá e América Mineiro. Sempre fazendo o golzinho dele nas oportunidades. É um jogador que tem agarrado com toda força a sua oportunidade, porque sabe que ano que vem será um ano que a disputa vai aumentar. E vai ser em outro patamar, meu camarada. Ano que vem o Flamengo pretende contratar mais jogadores, reforçar ainda mais o seu elenco e o Matheus França quer estar em alto nível para não ser esquecido no Flamengo. Beleza? Agora vamos falar de João Gomes, que é outra cria da base. É outro jogador que está em um alto patamar e jogando muito bem. E Real Madrid não desiste. Real Madrid prepara mais uma vez uma investida no jogador, mesmo sabendo que o Bahia já ofereceu R$ 80 milhões, Real Madrid não vai vir com menos de R$ 100 milhões. Disso você não tem a dúvida. Ah, pô, menos de R$ 80 milhões na realidade ele não vai chegar. É de R$ 80 milhões para cima. Então se o Real Madrid quiser desembolsar aí uma grana, já sabe, começa acima de R$ 80 milhões, porque o Bahia já ofereceu R$ 80 milhões. Beleza? Então, João Gomes, todo mundo sabe que vai ser quase impossível o Flamengo segurar o jogador no próximo ano. Tanto ele quanto o Pedro vai ser quase impossível. Mas vamos ver, porque o futuro a Deus pertence. Beleza? Bem, Galhardo, rapaz, o técnico do River Plate, foi contactado pelo Flamengo e tal. Mas lembra disso? Isso lá atrás, tá, gente? Ele pediu um salário de R$ 2 milhões e meio e foi vetado pelo Flamengo. E agora o Galhardo sabe que no final do ano estará livre. Será que o Flamengo vai atrás de Galhardo de novo? Se lá atrás ele já pediu R$ 2 milhões e meio, imagine agora. Eu não iria atrás de Galhardo, até porque ele falou que ia passar um ano sabático. Deixa ele, deixa o Galhardo pra lá, que Galhardo pra mim é um excelente técnico, mas ele precisa de tempo pra montar um time. E no Flamengo, meu irmão, tu só tem tempo ali pra respirar. O resto não dá. Beleza? Agora vamos falar de jogador contratado, Rafa, goleiro. Eu falei do goleiro, eu tenho certeza que muitos vão me xingar quem assistiu esse vídeo até o final. Mas, gente, informações é para ser compartilhado. Eu tenho que trazer a informação. O Flamengo faz a certa contratação da Bárbara, goleiro do time feminino. Lembra? Ela foi goleira da seleção brasileira por muito tempo e o Flamengo acerta a contratação dessas jogadoras de 34 anos para reforçar ainda mais o seu time feminino. Seja muito bem-vinda, Bárbara. O Flamengo vai te receber com certeza de braços abertos que você possa fazer um excelente trabalho do Flamengo trazendo muitos títulos para a nação rubro-negra. Então é isso, rapaziada. Pra quem não é inscrito no canal, peço a vocês, dá essa moral pro Sheik, inscreva-se no canal. Estamos chegando a 600 inscritos, dependendo de você. botãozão vermelho, inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixa aquele like maroto. E ó, fecha comigo. Vem com Sheik. Vem de Gaia, meu camarada, uma parceria bacana. Quem ainda não conhece a Gaia, vai lá no Facebook. Só você botar Vem de Gaia no Facebook, que vai aparecer lá, Genagular, uma parceira aqui do canal, que faz um trabalho fantástico com bonequinhos de pelúcia. Ela pode fazer você ser o próximo boneco de pelúcia, meu camarada. Não é mole, não. Pode ser feio assim, pode ser bonitão assim, que vai ficar top. Sua cara não é santa, não, tá bom? Então, rapaziada, vem comigo, vem com o Sheik. Vem de Gaia. Eu fui. Vem de Gaia. Vem de Gaia. Vem de Gaia. Vem de Gaia. A CIDADE NO BRASIL